Oi gente, boa tarde, começando aqui mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, eu tenho muitas novidades pra contar pra vocês. Meu aspirador chegou, tem outras novidades. Depois eu vou contar no decorrer do vlog. Agora, gente, são 3 horas da tarde e ontem no Instagram, quem me acompanha, eu fiz uns americaninhos e deu super certo. E hoje eu vou fazer outra receita parecida com essa pra vocês também, porque agora eu tô empolgada. Parece que agora eu tô começando a ter mais segurança, então eu tô me sentindo mais amiga da massa, sabe? É isso que eu sempre falo pra vocês, a gente não pode deixar de tentar. Deu errado? O que que deu errado? Vamos fazer de novo, vai dar certo, eu sou capaz, entendeu? E eu sou desse jeito, gente, agora eu tô empolgada. Então eu vou começar agora a preparar essa massa, porque daí ela cresce, né? Enquanto isso eu vou falando com vocês, vou mostrando. Hoje é sexta-feira, já fiz a manutenção da casa, que é aquela manutenção de sexta, né? Que vocês já sabem. E já a casa tá em paz, o donzinho tá lá na minha sogra. Então, não é sempre, né, que ele vai. Então eu tô aproveitando esses dias que ela tá pegando ele. E agora vamos fazer essa massa. Vamos começar aqui com a massa. Já coloquei a água pra dar uma mornada aqui. Já tá ótimo. De mamadeira, né? Pra não matar o nosso fermento. Tá morninho. Vou colocar o fermento. A receita, gente, é lá do Eder Silva. Eu faço a receita dele direto aqui no nosso canal, né? Vocês já sabem. Óleo, ovo, sal e o açúcar. Eu vou deixar direitinho pra vocês a receita, tá? Aqui embaixo. Prometo que eu não vou esquecer. Porque agora eu tô anotando. A Vanessa Lino lá me ensinou a anotar as coisas. Quando eu estiver editando o vídeo, ela falou, Ju, vai anotando tudo que você prometeu no vídeo, num caderninho. E aí você vai colocando aí no decorrer. Eu falei assim, gente do céu, olha só. E vocês falam tanto que eu esqueço as coisas, né? Que eu prometo que eu vou colocar e não coloco. Agora vai dar certo, gente. Ó. Agora eu venho com a farinha, tá? Aqui tem 600 gramas de farinha. Deixei um pouquinho aqui, que eu primeiro vou mexer, né? Pra gente ver como é que vai ficar aqui. Lá ele fala que é 600 gramas certinho. Mas vamos ver. Lembrando, né, gente, de usar sempre uma boa farinha, pelo amor de Deus. Porque farinha manda demais na massa, na receita. Eu gosto daquela Venturelli. Eu até mostrei ela lá no Instagram. Vou mostrar ela aqui pra vocês também. Lá no Instagram eu vou deixar salvo no destaques, tá? Os americaninhos que eu fiz, que eu falei aqui pra vocês. Ai, que delícia. Agora é a mão na massa. Eu vou colocar aqui na minha bancada, que já tá higienizada. Não foi a 600 gramas de farinha ainda. Vou colocar aqui. Agora foi tudo. Vamos ver se vai pedir mais. Ela ainda tá grudando nas mãos ao ponto de... De tá grudando mesmo. Não é aquela coisa falsa. A gente tem que tomar cuidado pra não enfiar no farinha demais. Porque senão pesa a massa, né? Vamos solvando. Ontem, sabe como é que eu fiz crescer a minha massa? Pensa numa chuva que tava aqui no Iporá ontem. Desde cedo. Hoje também de madrugada choveu. Começou, eram umas 4 horas da manhã. Ficou até umas 9, 9 e meia da manhã. Tão chovendo. Que coisa mais boa, gente. Aí, o que que eu tava falando? Ah, aí pessoal, é... Você sabe... Ó, tá grudando bastante ainda. Ela tá pedindo muita... Mais um pouquinho de farinha. Tá grudando muito. É... Sabe como é que eu deixei minha massa crescer, gente? Dentro do forno. Fui... Igual a Nani me explicou. A Nani faz assim. Põe a água pra ferver. E aí ela vai e põe uma vasilha dentro do forno. Eu coloquei duas vasilhas porque tava tão frio. Põe lá dentro do forno e... E fecha com a massa lá dentro tampada, abafada. Gente, mas foi num instante. Cresceu que uma beleza. Ó, eu gosto de sovar assim, rasgando. A massa fica bem bonita. Acho que aqui não vai mais farinha. Tá grudando um pouco na bancada, mas ela não tá grudando na minha mão, assim, tanto. Tá grudando um pouquinho, ó. Mas esse tanto não é... Não é preciso eu colocar farinha. Agora eu vou sovar. Vou pingando assim, ó. Um pouquinho de óleo. Quando eu vejo que tá um pouco grudando nas mãos, mas não pode ir mais farinha, o óleo super ajuda. Eu aprendi isso com a Dirce. Sogra da minha sogra, aquela que eu tenho receita de enroladinho. Lembra? Se vocês veem aqui a receita, vocês vão vê-la umedecendo a mão com óleo. Isso muda a massa. Fica ótimo. Terminei. Tá aqui uma bolinha. Vou deixar ela crescer enquanto eu organizo o recheio. Não gosto de colocar farinha, eu gosto de colocar óleo. Foi outra coisa que eu aprendi com a Dirce. Agora eu vou deixar a nossa massa crescer. Vocês estão vendo aqui mais ou menos como é que tá, né? Vou abafar ela. Abafei. Agora como tem um solzinho lá de fora, eu vou colocar nesse sol lá de fora pra ela crescer. Pelo menos até a hora de eu picar os ingredientes. Já tô aqui começando o pré-preparo do meu recheio. Vou explicar pra vocês o que que eu fiz. Agora eu tô cortando a salsicha. Lá a salsicha dele ele cortou em três pedaços certinho. Mas aqui, a minha salsicha é menor. A dele era maior. Então a minha tá cortando em dois e tá sobrando esse pedacinho aqui. Depois eu vejo o que que eu faço com essas apares. Aí aqui ó, já deu bastante, mas não deu muito. Minha salsicha é bem pouca. Vamos ver. Aí eu faço americaninho, talvez. Então aqui ó, aí o que que ele fala lá? Pra gente pegar cada salsicha, eu aferventei ela, tá gente? Ele pediu pra cortar até rente, mas assim, mas não rasgar ela. Sabe? Deixar ela assim, sem rasgar. Então, vamos cortar. Deixa eu já falar pra vocês. E aqui, eu cortei o tomate ao meio, tirei toda a semente e piquei ele bem pequenininho, gente. Bem pequenininho mesmo, com cebola. E aí eu temperei com sal. Só isso. Tô deixando aqui, enquanto eu vou cortar as tiras aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu assisti o vídeo dele umas três vezes. E nenhuma vez ele comentou, ele não deixa a massa descansar. Ele deixa a massa descansar, gente. Dez minutinhos, que é o prazo dele fazer o recheio. Então eu confesso pra vocês que eu fiquei assim, um pouco surpreendida. Mas é assim, né? Que a gente vai aprendendo. Então eu nem vou deixar a minha massa crescer muito. Ela ficou só uns 20 minutos. Mas ela tá uma massa macia, ó. Tá bem bonita. Olha que massa linda. Vixe, tá dando um negócio pra vocês verem, né? Tá melhor assim, gente? Vou pegar aqui, um pouco, né? Um pedaço da minha massa. Vou untar a minha área de trabalho. Tá bem fofinha. A outra eu deixei crescer quase uma hora. Essa aqui não foi nem 20 minutos. A outra dobrou de tamanho. Tô abrindo ela um pouquinho com a mão, igual ele fez lá. Tá? A gente vai abrir como se fosse uma rodelinha de pizza. Aí ele fez furinhos assim, com um copo. Peraí. Que eu vou esticar um pouco assim minha massa. Pra ela não enrugar quando eu cortar. Vamos ver se vai dar certo agora. Ó, agora deu certo. Vocês viram o que eu fiz? Eu tinha deixado ela esticada, igual eu abri. E aí eu fui abrindo o copo. Aí ela... Sei lá como é que é o nome que faz. Se fala que ela endureceu, né? E aí vocês abrem bem rente assim, ó. Pra não desperdiçar massa. Porque querendo ou não... Uma massa que é sovada... Toda hora sovada, né gente? Não fica a mesma coisa. Ó, gente. Ó, gente, terminei. Cadê minha salsicha? Ah, tá aqui. Aí agora... A gente vem com uma salsicha em cima de cada salgado. Esse salgado, ele falou lá... Que é bem facinho de vender. Que é bem baratinho pra vender. É um recheio assim, que não pode ter... Tipo, recheio que derrete, né? Tipo, mussarela, eu creio. Aí você vem... Aí você vem... Em cima de cada salsicha... Coloca um pouquinho de vinagrete. Aí evita deixar cair assim um pouco... Na massa, se puder, tá? Ah, nossa, tava esquecendo de falar. Ele falou assim, que o forno, gente, tem que ser bem quente. Porque essa massa... Acho que toda massa, né? Agora, quando a gente passa a ver vários vídeos, né? Porque eu falei pra mim mesmo que eu queria... Que eu queria fazer da massa a minha amiga. Que eu amo panificação, eu acho lindo. Eu sempre me emociono com a panificação. Só que eu tinha aquele medo. Então eu prometi pra mim mesmo que eu ia parar com esse medo. Ai, gente, essas mãos que eu vou te falar. Por mais que a gente é assiado, as bichas vêm, meu Deus. O que que eu tava falando, gente? Porque ele falou assim, que às vezes a gente coloca no forno frio... A massa fica dura, o salgado fica duro e não presta. Que toda massa, gente, tem que assar assim. Esses salgados é coisa rápida. Tipo 10 minutos, sabe? Lá ele não colocou o orégano assim, não. Mas eu vou colocar, porque eu gosto. Vou colocar no começo e no final. Aí uma coisa que ele falou lá... Uma coisa que ele falou lá pra borrifar água em cima dos salgados. Pra massa poder pregar. Só que eu não vou borrifar porque eu esqueci de arrumar. Agora aqui, ó, gente, é assim, ó. Vocês estão enxergando? Vocês vão pegar uma bordinha com a outra e pregar. Ai, meu Deus, que lindo. Peraí, gente, que trem que ele tá querendo pregar? Será que foi meu orégano? Ó, pregou. Ai, meu Deus, gente, olha que lindo. Deixa eu pegar pra vocês verem. Gente, olha que meiguice isso. Olha que linda essa trouxinha. Ai, meu Deus. Ai, Senhor, obrigada. Olha, gente, que lindo. Ai, aí vocês fecham todas. Gente, olha aqui, que lindo que ficou. Lá ele deu uma dica pra a gente pôr um pouquinho de café que você passou cedo, quando você acordou. Aqui, no ovo. Pra ele ficar uma cor bem bonita. Só que eu já joguei meu café fora. Porque eu usei... A hora que eu fui lavar as louças do almoço, eu joguei fora. Esqueci totalmente. Vou polvilhar aqui um pouquinho de orégano de novo. E já vou colocar pra assar, tá, gente? Aí eu falo pra vocês quantos minutos deu. Agora aqui, meninas, enquanto tá no forno, eu vou fazer um americano. Que foi o que eu fiz lá no Instagram com vocês. Aí, gente, eu não queria colocar lá... É... Moro de tomate, porque eu já tava conhecendo a massa, né? Eu fiquei um pouco, assim, receiosa. Aí, esse agora, que eu já tô mais acostumada, assim, depois que eu já fiz essa massa de novo. Que não é a mesma massa, né? Mas eu já fiz novamente. Eu vou colocar... Vou me arriscar. Vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Vou colocar... Só não vou colocar requeijão, porque eu quero comprar aquele catupiry. Sabe? Uma dica que vocês me deram lá... Era... Tirar tudo, né? Deixa eu tirar uma foto aqui, gente, que eu posto lá no Instagram. Só um minutinho. É... Aí tem uma dica que vocês falaram muito pra mim. Ju, não deixa nada gelado em contato com a massa. Porque ele impede mais o crescimento. Só que eu esqueci também. Então, o presunto e a mussarela, eu tinha que ter tirado, né? E eu não tirei. Agora eu vou colocar o presunto. Mussarela. E agora... Eu vou colocar... Pega com a mão mesmo, tá, gente? Vou colocar até um pouquinho disso aqui. Do meu tomate. Agora eu vou virar isso aqui. O presunto. Todinho, ó. Pra ela fechar. Tá vendo? Se você souber e já fazer fechado... Ótimo. Vocês fazem, tá? Porque eu não dou conta, não. Agora eu venho com essa massa. Estico bem aqui, ó. Agora eu vou até dobrar dos dois lados. Porque ela ficou bem recheada, gente. Tô com medo desse trem vazar. Mas não vai vazar, não. Ai, meu Deus. Parece que tá dando certo. Peraí, gente. Gente, eu vou ficando tão nervosa que eu vou sujando umas 10 mil vasilhas. Eu já não sei quantas facas eu peguei. Ó. Aí aqui a gente fecha as pontas. Peraí que vocês não estão vendo. Peraí que vocês vão vir do outro lado. Ó. Aperta assim, ó. Certo? Vou ter que cortar, gente. Porque senão não vai caber lá. Eu acho que não vai dar pra fechar. Gente, eu vou... Eu vou pegar essas dobras aqui. Essas que sobraram. Eu vou fazer uma capa protetora. Eu vou aplicar a mão mesmo. E vou fazer uma capa protetora pra isso aqui. Aí, ó, gente. Nós até faz remendo já, ó. Vai pegando intimidade com a massa e faz até remendo. E vai dar certo. Olha só, pessoal. Ficou pronto. Ai, que lindo. Não deu tempo nem de eu limpar a bancada. Aí, uma dica que ele deu pro salgado ficar bem brilhoso é você passar manteiga ou margarina assim que ficar pronto. Porque ele falou assim que vai dar um brilho. E vai deixar seu salgado lindo. Olha que lindo os meninos de pertinho, gente. Nossa, olha que lindo, lindo, lindo. Amanhã eu já tô vendo outra massa pra fazer. Que eu já tô toda empolgada. Porque a gente vai vendo a nossa perfeição, né? Vai consertando os erros. Ó. Pensa a delícia. Meu pai já pegou um ali. Ó, gente. Esses aqui são os americanos. Acabou de sair. Eu vou cortar pra nós ver. E eu não pincelhei ovo e nem orégano. Porque eu esqueci. Olha só. Ele aberto. Ficou fofinho a massa, tá vendo? E essa massa, gente, nem não cresceu. E ficou linda. Ficou uma beleza. Tá tudo uma delícia. Tudo uma delícia. Pessoal, 8h32 da noite. Só de falar pra vocês que até agora eu tava aqui, ó, organizando as louças. Fui postar receita lá no Instagram. Porque tudo que tem aqui, gente, vai pra lá imediatamente. Quando vocês já veem esses vídeos, todas essas receitas que eu faço... Ixi, ficou sujo aqui. Já tá lá no Instagram. Então, pra eu editar uma receita, uns 40 minutinhos, né? Aí eu fiz isso e depois eu vim pra cá encarar a pia. Enchi essa lava-louça aqui. Eu acho que umas 3 vezes guardei. Porque juntou com um pouquinho do almoço. Só um pouquinho que eu deixei. E agora, gente, eu quero mostrar pra vocês... Ó, aqui, ó. Tá tudo em ordem. Graças a Deus. Quero mostrar pra vocês o aspirador de pó que chegou. Que eu comprei. O Ergo. Se não me engano, gente, esse é o Ergo 26. Ele é o prata. A ceixa da Casa do Capricho lá do Instagram. E eu pedi muita ajuda pra ela. E ela falou assim, Ju, compra. Eu tenho 3 aqui na minha casa. Porque a casa dela, se não me engano, é de andar. E aí, ela, Ju, eu tenho 3. Eu tenho um em cada canto aqui na minha casa. Tem mais de 5, 6 anos que eu tenho. Compra que vale super a pena. Porque você não teve muita sorte. E aí, eu comprei esse, gente. E hoje eu já estreiei. Ele tem uma luz aqui, ó. Olha a velocidade dele, gente. Olha o barulho dele. Ele é muito forte. Eu falei pra ela que eu queria um negócio muito forte. Acho que é só. Pra mim, esses três são tudo iguais. Aí, aqui... Deixa eu mostrar pra vocês, meninas. Eu, a ceixa fala que ela não deixa carregando. Porque lá eles falam que pode ficar direto na tomada. Ela falou assim, Ju, eu deixo o meu carregando quando eu preciso. Ele terminou a carga dele, eu já desligo. Então, ele tá super carregado. Então, eu tô deixando. Aí, eu vou mostrando pra vocês como que eu vou usando ele aqui na minha casa. Tá? Sempre quando eu pegar, eu vou mostrando pra vocês. Tô aqui pra terminar esse vídeo. Hoje já é outro dia. Já tá de noite. Eu tô indo dormir. Mas aí, eu tô editando esse vídeo aqui. E eu vi que eu não finalizei ele com vocês. Então, eu vim aqui me despedir. Eu espero que vocês façam essa receita. Quando a gente olha, a gente vê tão perfeição. Que a gente pensa assim, não, a gente não vai dar conta. Mas a gente dá. É super fácil e todo mundo é capaz. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.